Bem vindos a escola de pipeiros, meu nome é Luciano e hoje é dia de pipa terapia das antigas trazendo mais um pequeno gigante que é nada mais nada menos do que a batata morcego Uma pipa tradicional também, muito bacana, reduzida com 50 centímetros Meu, é simplesmente assim, é uma pipa fantástica, fantástica É uma pipa que pega muita força, puxa rabiolão Cara, quando você estilinga ela, todo mundo pensa que você está soltando um puta de um pipão E na verdade é um fake, que é uma pipinha com rabiolão, todo mundo pensa que é pipão Quando o cara cata, ele nem acredita o tamanho da pipa, de tanto poder que essa pipa tem Para vocês terem uma ideia, dá para soltar de linha 4 fácil que a linha fica esticadora Não deixe seu like, inscreva-se no canal de escola de pipeiros, vamos para o tutorial Bom rapaziada, é o seguinte, a pipa que eu vou ensinar aqui para vocês hoje Essa daqui, que é uma batata morcego Um amigo, parceiraço que solta pipa comigo, o Alex, o Lecão, ele me passou essas medidas Meu, eu gostei demais dessa pipa também Tem 50 centímetros na varita central e ela é muito, muito top E junto com essa pipa hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma folha, que é a janelinha Já foi ensinado na internet, por outro canal, a fazer ela, só que foi ensinado a fazer ela filetada Eu não vou ensinar ela a fazer filetada, eu vou ensinar você a fazer com retalhos de folha Então eu peguei uma folha preta aqui de fundo e eu vou usar retalhos brancos para fazer Então como que você vai montar essa janelinha aqui? Primeira coisa, você vai fazer a sua folha, vai montar aqui, vai colocar a sua armação em cima da folha E você vai deixar ela só um dedo maior do que a sua lateral toda aqui, tá? Do que a pipa, um dedo maior do que a pipa Aí o que você vai fazer? Você vai precisar traçar aqui um desenho Então você vai pegar o centro da sua folha, vai posicionar a régua aqui E você vai traçar a linha de um lado e vai traçar a linha do outro Primeiro você desenha na folha Depois você vai fazer a outra parte da cruz aqui Então você vai fazer a mesma coisa, coloca aqui, risca de um lado, risca do outro Aí aqui na lateral, você vai dar um espaço aqui, ó De meio centímetro aqui na lateral E você vai riscar em volta da lateral todinha Para você ter o desenho Então a gente vai ter um contorno da janela preto e as partes de dentro branca Então a próxima parte disso é fazer o que? A gente vai arrancar essas partes aqui todas, ó Então é facinho fazer essa folha, cara Você pega aqui, ó Pode fazer na mão livre Se você quiser, se você quiser também você pode fazer na régua Aí vai de você Você vai cortar na régua Onde você desenhou Você vai cortar e deixar a borda preta Você vai tirar pedaços aqui, ó Vai tirar os quatro pedaços fora E aí Tá vendo? A sua folha vai ficar assim, ó Na moldura da janela Os pedaços que a gente tirou tá aqui, ó E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar uma folha branca Você vai deixar isso daqui de lado Aí eu vou pegar uma folha aqui, ó Um retalho de folha Então como aqui eu tô ensinando Então eu vou pegar uma folha inteira Aí eu vou dobrar daqui duas partes, ó O que eu vou fazer? Eu vou tirar o desenho disso daqui, ó Então, ó Vou colocar ela aqui, ó Vou posicionar ela aqui E vou tirar o desenho dela Já vai sair duas pontas juntas aqui, ó Então eu vou ver aqui onde tá mais ou menos Deixar um pouquinho maior Do que o tamanho dela normal Que é pra encaixar dentro Pra gente poder cortar Pra gente poder colar Tá vendo, ó Ela fica um pouquinho maior Do que a folha preta Então aqui a gente já tem dos dois lados Agora a gente vai pegar a outra parte Ela fica um pouquinho maior Do que a folha normal Então vamos voltar com a nossa folha aqui Pra gente poder colar ela Então eu vou fazer uma Vou apoiar aqui uma base aqui, ó Pra essa folha não andar Primeiro eu vou fazer um lado Depois eu vou fazer o outro Então eu vou pegar aqui, ó Vou posicionar a folha Tomar ela certinha aqui em cima Aí você pode pôr um pezinho aí Pra você poder colar Vou passar a cola primeiro Numa parte aqui, ó Numa pontinha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. É rapaziada como fica, fica bonito pra caramba, tá vendo? Contorno da janelinha. Agora a gente vai chapar essa pipa aqui, pra gente passar as medidas pra vocês. Então rapaziada, tá pronta a nossa pipa, já fiz o cabresto dela aqui, certo? Três dedos aqui na lateral. Ficou bonitona, top. Então eu vou passar pra vocês as medidas dessa pipa. Então ela tem uma central de 50cm no afinador de 5.5, certo? Ela tem a vareta de cima de bambu no afinador 5.5 também, de 55cm. E ela tem a vareta de baixo de enverga na fibra 2.0, de 47cm. Ela tem de bico 11,5cm. O meio dela, que é da vareta de cima com a vareta de baixo, 17cm. O restante é a parte de baixo. E aqui na lateral, pra você poder fazer aqui a enverga da vareta, tem 23cm. Então essas são as medidas dessa pipa bonitona, que legalzão. A rabiola dessa pipa é o seguinte, tem aqui 5 dedos de espaço, um pescocinho de leve. E ela começa aqui, eu usei fitinha cabelinha de anjo, que são essas fitinhas mais compridas, de 50cm. Eu comecei já com espaço aqui de 4 dedos, de uma pra outra. Fiz mais ou menos uns 2 metros assim, depois eu fui abrindo pra 5 dedos, 6 dedos, 1 palmo. Quantas voltas eu coloquei? Eu coloquei 30 voltas pra não ficar pesada. Ela leva mais rabiola? Leva. Se você usar fitinhas mais leves, ela leva mais rabiola. Então, aí vai depender de você. Se você quiser colocar mais, 30 voltas com fitinha cabelinha de anjo, ela fica top. Fica muito legal. Se você vai colocar a rabiola mais pesada, você diminui a rabiola. Se você vai colocar mais leve, você pode aumentar a rabiola. Eu tenho um amigo que fez rabiola pra essa pipa aqui, com saco de balão solar. Saco solar. Ele colocou 100 metros de rabiola e a pipa parecia um peixinho desbicando no alto. Porque o solar é bem leve. Então, fica muito legal. Na hora de envergar, você dá uma viciada aqui no bambu de leve. Enverga uma de cada lado. Ou então, você puxa uma linha aqui atrás. Enverga aqui no biquinho, a moda antiga. E é isso daí. Está aqui a nossa pipa. Top, bonitona. Com essa folha aí. A janelinha. Legalzona. Beleza? Então, agradeço vocês por terem assistido o vidro. O vídeo. Não é vidro. É vídeo. Espero que tenham gostado desse modelo. Façam aí. Façam teste. Me manda foto. Lá no Facebook. Eu posto lá pra galera toda conhecer o trabalho de vocês. Vou ficar muito feliz com isso. Bastante gente tem mandado a foto aí. Pessoal que segue o canal. E está ficando legal. Beleza? Então, nos vemos nos próximos. É pipa terapia. Tchau. 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 Tchau.